Afinal, qual é o tamanho normal de um pênis? Esse é um interesse muito grande, discussão entre os homens, mas também é uma discussão muito grande entre o público feminino. Mas antes de falarmos sobre isso, eu vou pedir para você se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber notificações do YouTube, que tem sempre vídeo novo aí para você, tá bom, minha flor? E dá um like aí para mim, dá um joinha, tá certo? Gente, quero falar para vocês também sobre o meu canal do Telegram. É a nova ferramenta que está todo mundo usando e é bacana, por quê? Lá eu consigo postar alguns conteúdos que eu não posto aqui para vocês. Tá bom, meus amores? Combinado? Gente, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do tamanho do pênis. Afinal, qual que é o tamanho ideal? Gente, o tamanho do pênis do homem brasileiro, tá? Segundo as pesquisas aí, ele vai variar de 9 a 15 centímetros. Ereto, tá? Isso é a medida aí do pênis do homem brasileiro, essa pesquisa é do Brasil. Agora, é óbvio, claro, que tem homens que têm pênis maiores e tem homens que têm pênis menores, não é? Mas a média é essa. Agora, a circunferência também, ela varia de 9 a 12, tá? Então, assim, o que que não cai muito no gosto das mulheres? Pênis muito grande. Porque pênis muito grande, é claro, vai te dar um certo desconforto, vai te machucar, você não consegue, de repente, nem sentir prazer aí. E pênis também com a circunferência muito grossa, não é? Então, o que que acontece? Pênis grandes demais nos trajes de desconforto, muitas mulheres não conseguem. E pênis pequenos demais, que também, não sei se vocês já conheceram alguém, já teve a experiência, mas de que? Pênis micro, sabe? Micro pênis, que são pênis mais ou menos do tamanho do meu dedo, assim, ó. São micro pênis, não é? Então, existem, gente, vários tamanhos aí. Agora, de verdade, de verdade, o tamanho do pênis ideal é aquele que te satisfaz, não é? Porque, de repente, você fala pra mim assim, Vânia, eu não tenho problema nenhum, meu marido, ele tem um pênis pequenininho, mas eu não preciso desse pênis, ele consegue me dar prazer, eu consigo ter orgasmo, ele usa as mãos, ele usa a boca, até o próprio pênis mesmo, dependendo como estimula esse clitóris aí, e você vai conseguir ter seu orgasmo, tá certo, gente? Então, é assim, é cada uma perceber, analisar e ver qual que seria o ideal pra você, não é? Qual que seria o ideal? É o que você tem? É o que, de repente, a forma que ele trabalha? A forma que ele coloca? Porque também não adianta, gente, homens que têm pênis grandes, não vou falar exagerados, não, pênis grandes, pênis um pouco maiores, né? Que o cara acha que ele, né, é o último biscoito do pacote aí, porque tem um pênis grande, mas o cara não sabe porra nenhuma. Então, não adianta ter pênis grande ou ter um pênis, às vezes, que ele acha que a mulher vai gostar, e se ela não sabe usar, não é? Agora, gente, deixa eu dar um presente aqui pra vocês. Muitas mulheres falam assim pra mim, Vânia, o meu parceiro tem o pênis um pouco pequeno, eu gostaria de perceber mais esse pênis dentro de mim. É marido, a mulher já tem filhos com ele, é claro, ela não vai largar desse homem por causa do pênis dele, mas ela quer perceber mais esse pênis. Ela fala, olha, às vezes eu me sinto um pouco larga, mas eu sei que não sou eu, eu sei que é o pênis dele que é pequeno. Então, o que eu quero deixar aqui de presente pra você? Uma aula totalmente gratuita, minha flor, do aperta e solta. Quando você aprende essa técnica do pontuarismo, de você contrair os músculos circunvaginais, então você condiciona toda essa musculatura do assoário pélvico, dos músculos circunvaginais, e quando o pênis do seu parceiro estiver introduzido, você vai fazer esse exercício no pênis, você vai fazer essa manobra. Então, você consegue apertar esse pênis, tanto apertar, quanto contrair mais a sua vagina, pra ele, então, começar a perceber que você está mais apertada. porque, na verdade, você não vai conseguir fazer com que o pênis dele aumente, com que o pênis dele engrosse, mas você consegue fazer que a sua musculatura seja contraída, porque existe exercício pra isso, e é o aperta e solta, que eu vou deixar aqui pra você um link de uma aula gratuita pra você. Tá bom, meu amor? Gente, então é isso, ó. Beijo pra vocês, e até nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.